Começa hoje a novena e festa em louvor ao venerável Padre Pelágio Salter na Igreja do Santíssimo Redentor em Trindade, Goiás. Dentro da programação haverão missas, diárias, quermesses, bingos e muitos momentos de oração. Tudo realizado com muita fé e devoção para os devotos do Padre Pelágio. Padre Pelágio Salter nasceu em 9 de setembro de 1878 na Alemanha. Em 1894, ingressou no Seminário Redentorista. Após oito anos, se consagrou a Deus pelos votos religiosos de pobreza, castidade e obediência. Em agosto de 1909, veio para o Brasil. Apesar de ter passado por algumas cidades, foi em Trindade, Goiás, o local onde mais trabalhou. Naquela época, os romeiros que faziam a peregrinação em devoção ao Divino Pai Eterno durante a festa, não voltavam para casa sem receber também a bênção de Padre Pelágio. Em 2005, foi inaugurada no município a Igreja do Santíssimo Redentor, popularmente conhecida como a Igreja de Padre Pelágio, já que aqui estão os restos mortais do missionário. Padre Pelágio Salter veio da Alemanha no terceiro ano depois que ele foi ordenado padre. E esse é um fato importante porque ele já tinha vontade de vir para a América Latina, sobretudo o Brasil, naquele tempo que a população ainda estava na área rural e ele tinha vontade de doar a sua vida numa missão, um lugar mais difícil. E assim ele veio para o Brasil, logo depois da sua ordenação presbiteral. E aqui no Brasil, então, ele se dedicou 52 anos da sua vida, 5 na vice-província de São Paulo e 47 anos aqui na Campininha das Flores, onde está hoje a Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e aqui em Trindade, muitos anos em Trindade, abençoando o povo das Romarias e aqui antigamente do Barro Prito, né? E aqui, então, ele dedicou sua vida. Em 1961, ele veio a falecer lá em Campinas, ainda a igreja simples, mas multidões de pessoas o procuravam. E com as virtudes do padre Pelágio, então ele encantava o povo, conquistava e tinha um amor muito grande ao povo humilde e simples do interior. Durante todo o ano, milhares de fiéis visitam o lugar por causa do padre Pelágio Salter. São muitas histórias de devoção a ele. A Emiliana saiu do Rio de Janeiro para visitar o local. Ela conta que ano passado descobriu que estava com câncer no intestino, mas com a graça de padre Pelágio, tem conseguido superar o tratamento. É uma cirurgia de um câncer de intestino. Graças a Deus, já submeti os tratamentos. Estou em continuação, mas só o fato de, graças a Deus, eu estar aqui em perfeita forma para agradecer ao padre Pelágio, divino Pai eterno, é bênçãos, glórias e glórias. No braço ainda apagada, a fita permanece e a mulher fez questão de viajar mais de 1.300 quilômetros para agradecer. Uma menininha que a gente estava desse lado, ela passou e deu um sorriso para a gente e falou. Ainda brincou. É de graça. Aí eu, dentro das minhas dificuldades, eu lembrei que eu tinha a fitinha guardada. Eu coloquei a fita no braço. Aí eu fiquei mais resistente aos meus tratamentos, as minhas imunidades começaram a subir. E comecei a ganhar meu peso. A minha vida começou, graças a Deus, a ficar praia e falo normal. Hoje a igreja se prepara para a grande festa e novena em louvor a padre Pelágio Salter, que começa no dia 12 de novembro, sexta-feira, e segue até o dia 21. Esse deverá ser um momento de muita oração, muita fé e dedicação a padre Pelágio. Durante a missa desse último domingo, foi realizada com muita fé e alegria. O padre missionário e redentorista João Otávio Martins falou sobre a preparação da igreja para a chegada do dia da novena desse ano. Temos este ano dois casais trabalhando já há mais de um mês e equipes que estão sendo formadas para que não falte nada, que todos sejam bem atendidos, que a comida, a bebida oferecida na quermesse seja da melhor qualidade. E aqui na igreja, equipe de liturgia já preparado, os textos já estão preparados para as celebrações religiosas. A novena este ano tem como tema, a exemplo de padre Pelágio, viveremos as virtudes cristãs. Toda a programação vai acontecer na Igreja do Santíssimo Redentor em Trindade. Na programação religiosa, aos domingos 14 e 21, as missas vão acontecer às 9 da manhã e 7 da noite. Já aos sábados 13 e 20, missa 7 da noite. Já durante a semana, as missas ocorrerão sempre às 7 e meia da noite. Dos dias 12 a 21, terão carmesses com bingos e leilões após as celebrações. Dia 14, haverá uma programação especial. Ao meio-dia, após a missa, haverá um evento com músicas, bebidas, comidas, como o boi no rolete e muita diversão. O padre João Otávio faz um convite especial para que todos os fiéis participem desse momento. Nós estamos nas vésperas do início da novena de 2021. Começará no próximo dia 12, na próxima sexta-feira. E eu gostaria de convidar a todos para estarem aqui prestigiando e trazendo também a família, vindo com o carro. Nós sairemos aqui da igreja do Veneável Padre Pelágio, a Igreja Santíssima Redentor, às 18 horas em ponto, para passar pelas avenidas aqui de Trindade, rezando, cantando, louvando a Deus e pedindo pela sua betificação. E daí, então, iniciaremos às 19h30, aqui nesta igreja, a Santa Missa, primeiro dia da novena, que vai até o dia 21. Lembrando que, de segunda a sexta, as missas serão celebradas às 19h30, por causa do povo que trabalha. Depois, no sábado, celebraremos às 19h, aos domingos, nos horários normais, 9h, 19h. Também lembro que teremos a quermesse nos dois fins de semana, sexta, sábado e domingo, após a Missa da Noite. E uma novidade, teremos no dia 14, o boi no rolete, depois da Missa das 9h, ao meio-dia. Lembrando que aqui será preparado um lugar mais espaçoso, no estacionamento embaixo aqui da igreja, para que acolhamos a todos, todas as famílias com muita alegria e com muito conforto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto